Olá a todos! Neste vídeo iremos falar sobre a intersecção e reunião de intervalos. Primeiro, vamos falar sobre a intersecção, mais à frente, sobre a reunião. As duas operações que conseguimos fazer com os intervalos de números reais. Ora bem, o que é que será a intersecção? Vamos ler aqui a definição, para ver se conseguimos tirar aqui algumas conclusões. Diz, a intersecção de dois intervalos, A e B, é o conjunto constituído pelos elementos comuns de A e B. Ou seja, o que a intersecção faz, esta operação, é irmos ver quem é que faz parte simultaneamente de A e de B. Quem é que faz parte dos dois intervalos? Quem é que faz parte dos dois conjuntos? Como é que isto se designa? Para tudo na matemática temos simbologia, obviamente, para designar outras coisas, a sua linguagem matemática, é um U maiúsculo virado ao contrário, A intersecção com B. O U maiúsculo será a reunião. Aqui virado ao contrário será a intersecção. Ora bem, um exemplo. Temos aqui o conjunto A, o conjunto B e o que vamos fazer é a intersecção de A com B. Sempre, sempre, se fazes isto, que persegues esta sugestão, cometerás muitos, muitos, muitos poucos erros. Se tentares fazer de uma vez, será sempre mais difícil. Geometricamente, vamos representar os dois campos. Ajuda a perceber onde é que temos a intersecção, ajuda a perceber onde é que temos a reunião, e até vamos chegar aqui a uma conclusão que será muito, muito fácil. Ora bem, não vou pôr aqui com escala. Geometricamente, se não te pedirem, deves desenhar um campo geometricamente dos intervalos dos números reais para perceber onde é que está a intersecção a reunião dos intervalos, mas não vou colocar aqui com ter a grande atenção à escala. Tenho ali os quatro números, extremos inferiores, extremos superiores. Também podias ter mais ou menos infinito. Já vamos ver aí mais exemplos à frente. É colocarmos os quatro. Se for mais infinito, o extremo mais à direita, menos infinito, mais à esquerda. Ora bem, que números é que temos ali? O menos oito. Temos o zero. Agora, vou colocar aqui por ordem crescente. Não estamos a olhar para os valores, mas só colocar ali por ordem crescente. O zero, o cinco e o dez. O importante é colocá-los por ordem crescente. O primeiro intervalo é de menos oito aberto até cinco fechado. E agora, repara, tracejado, vou pôr aqui o tracejado para um lado. Se quiseres fazer a cor, faz a cor. A ideia aqui também é não perdermos muito tempo. Percebemos logo geometricamente o campo onde está a intersecção. E o segundo intervalo. Agora vamos fazer-se um bocadinho mais acima. Vamos fazer um retângulo também, mas não vamos colocar ao mesmo nível. Vamos colocar, vou fazer aqui uma diferenciação entre os dois conjuntos representados no meio de movimento. O zero é fechado, parênteses voltado para dentro. O dez, parênteses voltado para fora, é aberto. E agora vamos colocar o tracejado ao contrário. Ok? E agora a pergunta e a resposta. Onde é que os dois campos se cruzam? Muito bem, acertaste. Zero, fechado. É cinco, fechado. E isso é a intersecção. Ok? O que é que é a intersecção? É os elementos que fazem parte do conjunto de zero a cinco. São os números que fazem simultaneamente parte do conjunto A e do conjunto P. Ou seja, fazem parte da intersecção. A intersecção de A com B é de zero a cinco. Ok? Ora bem, mais alguns exemplos. Aqui uns exemplos do lado direito. Ver o que é que dá a intersecção dos intervalos apresentados. Primeiro caso, menos infinito até dois. Dois fechado. Dois fechado. Temos ali a bolinha fechada. E de um a cinco. E agora pergunto. Então, e onde é que estão? Um a cinco, também a bolinha fechada. Onde é que está a intersecção dos dois campos? Não existe, por não? Quem é que faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo? Haverá algum elemento que consegue estar de menos infinito a menos dois e ao mesmo tempo de um a cinco? Não. Porque não temos ali a intersecção. Porque não, geometricamente, vê-se bem qual é a intersecção. Quando acontecer isto, diremos que a intersecção é conjunto vazio. Quando não há intersecção, quando não há elementos comuns aos dois intervalos, a intersecção é vazio. Ok? Difícil? Não. Parece-me só. Bastante fácil. Ora bem, e se um conjunto estiver dentro do conjunto que é maior? Ou seja, o conjunto está dentro de um conjunto que seja maior. Temos aqui o menos de três a mais infinito. E temos aqui de zero a oito. Olha a intersecção. Onde é que está? Dá precisamente o segundo conjunto que está aqui. O valor que está nos campos que estão interceptados é precisamente o campo que está aqui a meio, entre zero e oito. Isso vai dar precisamente o conjunto mais pequeno. Mas não terás de decorar isto. O importante é perceber que a intersecção é um conjunto dos elementos comuns aos dois intervalos, aos dois conjuntos de numariais. E os que são comuns são os que estão na zona de um elemento pintada, que é entre zero e oito. Um caso especial, e vou fazer depois esta aqui uma versão, deste caso especial aqui embaixo. Menos quatro a dois, fechado. Dois fechado. Até três, aberto. Qual é que é, ou quais, ou quais, já estou a dizer plural ou singular? Singular. O único elemento que vamos ter atenção é o dois. O dois é aquele único, pode ou não fazer parte dos dois intervalos. E aqui faz. É fechado os dois. Dois faz parte do primeiro intervalo. Menos quatro a dois. Bola fechada. E também faz parte do segundo intervalo. Quando isto acontecer, e tivermos o elemento apenas feito por um conjunto, com apenas um único elemento, não vamos colocar na forma de intervalo. Vamos colocar na forma de conjunto, habitualmente que colocamos, quando colocámos com os números inteiros, que é aqui com as chavetas, dizemos então que o conjunto que faz parte, o único elemento que faz parte dos dois intervalos é o número, desculpe, não sei mal, número dois. Ok? Difícil? Percebeste? Vou-te fazer aqui uma versão neste último. E se? E se um deles, não interessa qual, vamos por aqui, por exemplo, no segundo, e se um deles fosse aberto? Iamos a fazer a intersecção, mas um deles não fazia parte do dois, como extremo inferior do segundo intervalo, fosse aberto. Quer dizer que aqui já teríamos a bolinha aberta. E agora, será que seria a mesma situação, ou já teríamos aqui um resultado diferente? O resultado já era diferente. Porquê? Porque o dois, efetivamente, faz parte do meio conjunto, menos quatro a dois, mas não faz parte do segundo. Então, quer dizer que não temos nenhum elemento que faça parte dos dois intervalos. E neste caso, a intersecção seria o vazio. Ok? Ora bem, então, e agora a reunião? Definição. Diz, então, a definição que a reunião de dois intervalos A e B é o conjunto constituído pelos elementos que pertencem, e agora aqui diferente, a A ou a B. Tem que pertencer a um deles. Pode pertencer a A ou a B. Diferente, nem há pouco, não é? Bastante diferente. E designa-se por, a forma da reunião é, então, o nosso U, U maiúsculo, A reunião com B. Se quiseres declarar reunião, tem aqui o U, que é um I maiúsculo, ao contrário, então, é que será a intersecção. Ok? Novamente aqui, um exemplo do lado esquerdo. Outros exemplos, casos especiais, do lado direito. Temos o conjunto A, menos 8 a 5, representamos geometricamente. Temos o conjunto B, 0 a 10, também representados geometricamente em baixo. O 5 é fechado, o 0 é fechado, o 8 aberto, o 10 ali aberto. O que é que será a reunião aqui neste caso? Vimos a intersecção ainda há pouco, mas agora aqui o que é que será a reunião? Muito, muito simples. Se pertence a A ou a B, tem que só pertencer a um deles. Ou seja, o que é que tu estás aqui a procurar, o que é que se está aqui a procurar na reunião? Está-se a procurar qual é a zona pintada. Por isso, se ainda há pouco procuramos a zona que era simultaneamente pintada pelos dois conjuntos, ou seja, fazia parte de um e de outro, aqui não é isso. Tem que pertencer a um dos conjuntos, ou A ou B. Por isso aqui vais ver onde é que está a zona pintada. Onde é que está aqui a zona pintada? Está pintada de menos 8, aberto, até 10. Ou seja, os elementos que fazem parte de A ou de B são os que estão entre menos 8 e 10. Não se incluem em menos 8, nem se incluem 10. Ok? Percebido? Zona pintada. Não vamos esquecer agora aqui para vermos aqui do lado direito o que é que dá a zona pintada. Outros exemplos, casos especiais, não são todos, alguns apenas, mas não são todos que temos aqui, mas alguns. E se tivéssemos menos infinito a 2, reunião com 1 a 5? Olha, vai ficar assim. Não podemos fazer mais nada. Porquê? Porque temos duas zonas pintadas separadas. Eu não posso dizer que é de menos infinito até 5. Porquê? Temos aqui uma zona que não está pintada. Uma zona que não faz parte. Menos 2 a 1, não temos elementos que passam parte do conjunto. Por isso, se a zona pintada está de menos infinito até 2, juntamente, em reunião, de 1 até 5. Por isso, a zona pintada que estamos à procura é uma zona conjunta de 2 elementos, um em reunião com o outro. Ok? Se a gente acontecer um caso deste género, deixarás desta forma que aqui está, a forma que aparece. Depois, o caso de Niapu, mas a intersecção deu-nos o conjunto que estava dentro, o conjunto maior. O que é que é aqui a reunião? A reunião tem que fazer parte de um ou de outro. Vamos procurar novamente a zona pintada? Muito bem, olha, comece em menos 3. Peço desculpa. Estou aqui com o apoiador ligado. Com a borracha. Comece em menos 3. Temos a zona simultaneamente pintada de 0 a 8. Ok? E depois continua até mais infinito. A zona que está pintada, toda a zona pintada, os elementos que fazem parte ou de A ou de B, são precisamente os elementos de A. Diferentemente de Niapuco. O segundo conjunto é que foi a intersecção. E agora aqui o primeiro conjunto, que é a reunião. Menos 3, conjunto maior, é para dar aqui a reunião. Menos 3 a mais infinito. Último caso. Pessoal, também uma curiosidade. Também um à parte. O que é que seria a reunião? A reunião seria precisamente o menos 4. Menos 4 até 3. Porque está, toda a zona que aqui está, que nós estamos a ver, de menos 4 a 3, toda ela está pintada. Menos 4 até 2 está pintado, incluindo o 2. Incluindo o 2. Está ali pintado. Está aqui a bolinha fechada. Ok? E depois, o 2 efetivamente não faz parte do segundo conjunto, mas já fazia parte do primeiro. Então, já está incluído. E depois todos os outros que vêm a seguir, até 3. Só que um caso especial, se por acaso, se por acaso, a nossa bolinha que ali está fosse aberta, esta bolinha fosse aberta, quer isto dizer que o 2 não pertencia nem ao primeiro, nem ao segundo conjunto. Se isto acontecesse, pode acontecer. Ok? Ou seja, aqui no nosso segundo caso, no nosso caso aqui o menos 2, que o parênteses teria voltado para fora, quer dizer que não seria incluído. O nosso conjunto já seria uma coisa até um bocadinho diferente. O que é que nos daria aqui? Já não daria isto. Já não podíamos dizer que eram todos. Podíamos dizer que são todos. efetivamente, menos 4 a 3, mas há aqui um que está a faltar. Um que não pode ser, que é o 2. Então, pode-se escrever desta forma. Menos 4. São todos. Menos 4 a 3. Exceto. Excluindo o 2. Porque o 2, efetivamente, está aqui aberto. Não faz parte nem do primeiro. Não faz parte nem do primeiro, nem faz parte do segundo. Está aberto nos dois. Se acontecer isto, atenção, existe toda a zona pintada. Menos 4 a 3. excede o 2. Ok? E são alguns casos particulares. Até ao próximo vídeo. E aí, eu vou te ver. E aí,